Coitado do meu tio, sem habilitação, se deu muito mal. Bom dia, cidadão. Opa, seu guarda. Bonito, né? E veloz, seu guarda. Tá indo pra onde, amigo? Só vim até aqui mesmo, seu guarda. Carrinho velho, né? Velho, mas é veloz. A placa tá toda enferrujada. Imagina o documento, seu guarda, que é de papel. Cadê o cinto de segurança? O cinto, seu guarda, tá amarrado o bujão lá atrás. Liga a seta, meu amigo, liga a seta. Tem pra que ligar a seta não, seu guarda, eu vou aqui direto. Cadê a luz, amigo? Cadê a luz? Tá de dia, seu guarda. A luz tá lá no posto. O senhor gosta de gracinha, né? Não, seu guarda. Eu não moro com a irmã dela. Tira o carro do meio, que tá atrapalhando o trânsito. Ih, seu guarda, não pega mais não. Pra que o senhor mandou parar? O senhor vai ter que empurrar agora. Bota pra parar! Ih, seu guarda, não pega mais não. Pra que o senhor mandou parar? O senhor vai ter que empurrar agora. O senhor vai ter que empurrar agora. O senhor vai ter que empurrar agora. O senhor vai ter que empurrar agora.